Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã, tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem Até que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile Que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde Até que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile Que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde Aí tem que fazer umas voeiras assim ó Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Hoje já são cinco da manhã, tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem Até que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile Que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde Até que a culpa não foi sua, a culpa foi do baile Que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde Até que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile Que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde Até que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile Que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde